Fala aí pessoal, sou o Gui aqui do Rio de Janeiro, da Miriam Turismo Estamos fazendo um passeio aqui em Arraial com família Com sete pessoas Passeio privado Passamos o dia em Arraial do Cabo E agora viemos curtir a noite aqui em Búrbios A família pegou um peixe aqui ótimo Um peixe maravilhoso na mesa aqui, olha o tamanho do peixe Não experimentei ainda não, essa é uma garra boa Olha o peixão Peixe aqui, olha, maravilhoso Então é isso pessoal, vai vir para o Rio Quer fazer um passeio bom, tranquilo, sem correria, um passeio privado Procura a gente, Miriam Turismo, rj.com.br Pode vir que o resto o Gui é garante E agora vem o Rio Eu não sei o Rio O Rio O Rio É desigualdo Por favor Obrigado Obrigado.